Olá pessoal tudo bem com vocês no vídeo hoje eu vou fazer rico versus pobre então isso não é pra ofender ninguém isso aqui é só uma brincadeira mesmo Então deixa o like, se inscreve aqui no canal, meta de like pra fazer a parte 2 vai ser 20 likes, que tal? Se inscreve aí, eu não vou editar esse vídeo porque sou a da minha irmã e não dá pra editar tudo então Gente deixa eu ver se tá me pegando, tá me pegando Então vamos lá Fico acordando Nossa, que calor que tá aqui Vou ter que chamar Garçom, ligo o ar sonado e logo eu estou morrendo de calor E prepare minha banheira cheia, cheia de espuma e um café bem cheio e bem bonito, tá bom? Por causa da hora, tá bom? Eu vou relaxar aqui 5 minutos e eu vou ver se tá tudo pronto E essa é a rica acordando Mas tem rica que não acorda assim né gente? Tem ricos que são bons, essas coisas Pobre acordando Ai meu Deus, que calor é esse? Meu Deus, tem que botar esse ventiladorzinho aqui só misericórdia, esse ventilador não é liga Jesus amado Tomar um banho da, chuveiro ali, um chuveiro que, lá gente tem água direito, meu Deus, que calor é esse Jesus Olha esse ventilador Sona, 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 não sussona direito Eleventa só um pouquinho O que que eu faço agora? Tô escolhendo uma polpita Qual das peças de blusa eu escolho? Essa de cachorrinho que veio de Nova York Essa tipo da tie-dye que veio de Orlando Essa da Barbie que veio de lá da França Essa da Minnie que veio também lá dos Estados Unidos E essa de flor que veio de lá do Japão Qual eu escolho? Ai, estou muito em dúvida Se eu escolho essa da Barbie que é linda Essa, essa, essa Essa de cachorrinho E essa Estou muito indecisa A obra escolhendo uma roupa para vestir Eu tenho duas opções Essa blusa daqui que tá rasgada E essa blusa do Maynard que tá toda desgotada Ai, não sei qual eu uso Eu vou usar essa daqui do Maynard que tá toda desgotada Desculpa, blusinha Na próxima saída eu uso você Ainda na pré-papelaria Meu Deus Que é a mochila mais linda do Maynard O Maynard O Maynard O Maynard Nossa, deixa eu ver o que que tem dentro Será que vem alguma coisa? Deve vir poucas coisas, né? Ai, isso daqui não é o suficiente Comprar outros, várias outras coisas Nossa, ela tá mil reais Eu vou levar sim Volta no carrinho pra mim, por favor Indo na papelaria Essa mochila é muito linda, mas é mil reais Só tô com dois Deixados aqui no meu bolso Não posso levar Esperamos que vocês Têm gostado Se gostou, deixe seu like Se inscreve aqui no canal E um beijo E um coração para vocês Com o lado do coração, gente Beijos Tchau